Uma informação que chega de Brasília, os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes pediram mais tempo para análise e a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre emendas de relator foi adiada para a próxima sessão, marcada para segunda-feira. No momento da interrupção do julgamento, agora, no início da noite desta quinta, nove ministros já haviam votado. Cinco deles votaram contra o modelo atual. Rosa Weber, a relatora, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Quatro votaram entendendo que as emendas de relator podem existir na atual configuração, desde que com critérios e execução mais transparentes. Portanto, o julgamento interrompido, né, Zé? Vai ser retomado segunda-feira, placar de cinco a quatro contra as emendas de relator, pela inconstitucionalidade do mecanismo, né, Zé? Hoje, no Congresso Nacional, havia um pessimismo muito grande sobre a continuidade desse orçamento secreto. Tanto é assim que aprovaram a lei, tornando um pouco de transparência, dando um pouco de transparência ali, a essa coisa esquisita. Ela é esquisita, primeiro, porque leva dinheiro para o Congresso Nacional executar. E é esquisita, também, porque ela vai contra a Constituição, porque não dá ao serviço público a transparência e a impessoalidade necessária. A gente vê nisso aí cada absurdo que é inacreditável. Por exemplo, um deputado protegido nesse manto, né, do orçamento secreto, um deputado de Minas mandar dinheiro para o Maranhão e para o Ceará. Por que será? Eu explico. Manda o dinheiro, mas junto do dinheiro vai a construtora, a construtora, e volta a porcentagem. E depois inventaram um tal usuário externo. Quem aparece é o que recebe o dinheiro, e não o deputado de senador que manda. E ainda, o nome inicial ali de orçamento secreto, depois emenda do relator, não é do relator. O relator não tem essa força toda. É emenda do presidente da Câmara, emenda do presidente do Senado. Hoje, lá no Congresso, conversei com integrantes da Comissão de Orçamento, que dizem, lá não acontece nada, absolutamente nada, se o Lira não mandar o presidente da Câmara dos Deputados. Esta é a realidade. Agora, veja bem, os deputados adiaram a votação da emenda da transição à espera do resultado Supremo. E o Supremo adiou, vamos ver quem vai terminar primeiro. Semana que vem, os deputados e senadores estarão em recesso. Eu escutei, inclusive, a proposta mais indecente ainda. É de que, se o Supremo considerar isso aí, esse orçamento secreto inconstitucional, os deputados vão colocar uma emenda na emenda de transição de Lula, para tornar permanente e constitucional esse tal orçamento secreto, para se ter uma ideia. Deputado, só pensa naquilo.